Oi pessoal, aqui é a Unique Cristina, ela escreveu e hoje eu vou falar de um livro que é o amorzinho do momento agora. Não é um livro, é uma HQ. Estou falando de Pílulas Azuis, do Frederick Peters, ou Frederick Peters. Muita gente não sabe como é a pronúncia dele pelo fato de ele ser suíço. Esse livro foi enviado pra mim pela editora Nemo, do Grupo Autêntica. E antes de qualquer coisa, eu gostaria de falar do livro físico. Gente, essa capa é lindíssima, a textura dela é muito gostosa. Todo o trabalho da HQ é maravilhoso. Olha esse aqui, chamam de folha de guarda, né? Olha esse aqui. E aqui atrás também, aqui tem o autor e aqui... Esse livro é lindo. E enfim, eu amei ele, só pelo fato de ele ser lindo. É um traço que causa um certo estranhamento no início, mas depois você se apaixona e você fica, meu Deus, que traço maravilhoso. Uma coisa que eu gostei muito no livro foi a forma como ele desenha os olhos da Cátia, que é a namorada dele. E esse cuidado que ele teve com os olhos dela me impressionou muito. Então, sem mais delongas, vamos falar do que se trata esse livro, né? Muitas pessoas já contaram um pouquinho do que se trata a história, né? É uma HQ autobiográfica, onde o autor vai contar sobre essa vida dele, né? De 19 até mais ou menos os 30 anos, né? Que a HQ, ela pula até os dias atuais. Então a HQ, ela se passa no final da década de 90, início dos anos 2000. Ele conhece a Cátia com 19 anos e se apaixona e fica meio... Fica desviloso... Ele fica vislumbrado com a beleza dela, né? Coisas que homens realmente nessa idade fazem. Eles olham mais assim... Nossa, ela tem um corpo maravilhoso. Mas depois ele vai crescendo e vai mudando muito o pensamento dele, né? Depois de um tempo afastados, né? Porque ela casou, eles se encontram de novo e ela se divorciou e tem um filho. Mas ele sente que ele ainda gosta dela, ele ainda tem um sentimento por ela. Vai rolar um relacionamento, né? A trama é eles terem um relacionamento, né? O grande ponto do livro é que a Cátia, ela é soropositiva e o filho dela também. Então quando ela passa a ter um relacionamento mais sério com o Fred e ela se abre pra ele, ele fica muito nervoso. Como tipo nos anos 80, 90 ainda tava aquele negócio, a AIDS no mundo era muito misterioso, ele ficou do mesmo jeito, ele ficou com muito medo. Acho que o mais legal desse livro e que todo mundo comentou é o médico. O médico desse livro que eles visitam pra saber mais, né, sobre o vírus HIV, ele é muito divertido. Falar sobre AIDS nessa época era tão difícil, então ele sempre tentava quebrar tudo e falar Ah, a chance de você contrair é a mesma que você ver um rinocerante branco na sua frente. Achei muito divertido ter esse médico pra quebrar esse clima, essa tensão que tinha entre o casal. Gente, isso não é um spoiler porque... Tem muito mais conteúdo aqui dentro do que isso que eu falei, né? Então vale muito a pena a leitura. Óbvio que são os 5 estrelas e favorito, porque é muito amor nessa HQ. Então é isso, gente. Se vocês gostaram da resenha aqui, da vídeo resenha, super rapidinha, não esquece de clicar em gostei, se inscrever no meu canal pra acompanhar os próximos vídeos. Não esquece de me seguir nas redes sociais, são todas, blog e ela escreveu, Twitter, Instagram e página no Facebook. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!